Pedrão, Portugal e Uruguai hoje, hein, pela Copa do Mundo Flair, jogão, as duas equipes lutando até o fim ali pra fazer os gols, né, pra sair com a vitória. Hoje deu pro Uruguai, né, acabaram ganhando de 2 a 1 de vocês e queria saber, Pedrão, o que que você achou do jogo? Bom. Bom? O que que faltou pro time de Portugal sair daqui hoje com a vitória? Mais um gol. Mais um gol e ia empatar. Mais dois gols. Mais dois gols, né, é isso aí. E a sua atuação aí no jogo? O que que você achou? Jogou bem? É? Ficou nervoso ou não? Foi tranquilo? Mais ou menos, né? Parabéns, viu, pra você, pra toda a equipe, eles jogaram bem, principalmente no segundo tempo, né, no segundo tempo o time melhorou, né? Sim. E vai dedicar pra quem essa sua apresentação de hoje? Pra mamãe. Pra mamãe? Qual o nome da mamãe? Pra mim. Vai ficar orgulhosa de ti, hein? Parabéns, viu? Pra você, pra toda a equipe aí. Boa sorte no próximo jogo. Tchau, tchau.